Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, é o Severino Venanço, é o programa Fonte de Água Viva, chegando até você nesse dia, mais uma vez, para abençoar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, vamos aí ouvir um louvor, eu volto em seguida falando com todos vocês. Vamos cantar aí com Eliton Camargo, Ele Vem. É Jesus, é Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as canções. É Jesus, é Jesus, essa luz, é Jesus. É Jesus, é Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as canções. É Jesus, é Jesus, é Jesus, essa luz, é Jesus. Ele Vem, salvar os corações humildes, pra Ele nada é impossível, e o mundo novo vai nascer. E a gente tem que estar atento, purificar os sentimentos, pro seu amor nos envolver. Uma luz, uma luz, uma luz, uma luz, vai aparecer no horizonte iluminando os corações. É Jesus, é Jesus, vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as canções. É Jesus, é Jesus, é Jesus, essa luz, é Jesus. Ele Vem, está chegando o momento, e quem seguir seus mandamentos, não vai se arrepender jamais. Ele Vem, está chegando o momento, e quem seguir seus mandamentos, não vai se arrepender jamais. Ele Vem, em toda a terra será Cristo, renovar a terra em Cristo, é encontrar o caminho da paz. A igreja pentecostal Jesus Cristo, fonte de água viva, se encontra situada na rua Gessi Fonseca, número 123, Jardim Bela Vista, em Bela Vista do Paraíso, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, meu ouvinte, para estar juntamente conosco e receber a tua bênção, a tua vitória. Note o endereço da bênção, o endereço da vitória. Igreja pentecostal Jesus Cristo, fonte de água viva, rua Gessi Fonseca, número 123, Jardim Bela Vista, em Bela Vista do Paraíso, próximo, o ginásio de esporte, formiguinha. Eu espero por você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Deus tenha a bênção para você, Deus tenha a vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor da glória, a todos que estão assistindo este programa, todos, de perto e de longe, este homem, esta mulher, que precisa da bênção, que precisa de uma vitória, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, agora e sempre, amém. Vou ficando por aqui, amados e queridos ouvintes, mas no próximo programa estaremos de volta com o programa Fonte de Água Viva, que Deus possa abençoar você. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se quer receber, deixa Deus te ver, com o rosto no pó. Pega a fila, irmão, vai lutar com Deus, como fez Jacó. Pela madrugada, até vindo chorando, é muito melhor. Depois da minha noite, pra gente orar, a filha é bem menor. Se quer receber, deixa Deus te ver, com o rosto no pó. Se você precisa conversar com Deus, só vai ter vitória se você clamar. Se você quiser, deixa Deus te ver, com o rosto no pó.